Abafo o caso, não quero saber de fofoca não Deixa eu viver tranquilo, sem confusão É feio se intrometer na vida alheia É o Bruno França, de Calbaté do Brasil para o mundo Abafo o caso, deixa eu seguir meu caminho na minha Sem essa de falar à toa, que preguicinha Já viu que tô de bem, não me atrapalha É o Bruno França, de Calbaté do Brasil para o mundo Bota esse papo, pois o que rola com ela É assunto nosso sem chamar atenção Não queremos virar novela das oito Ficar na boca do povo que desgosto É o Bruno França, de Calbaté do Brasil para o mundo Respeita meu espaço, meu momento Não se mete onde não é chamado, por favor Sou discreto e a vida é meu tesouro Não quero confusão, só paz e amor É o Bruno França, de Calbaté do Brasil para o mundo Abafo o caso, não vou dar brecha pra complicação Minha vida não é livro aberto Respeita a vibe, não mexe com meu coração É o Bruno França, de Calbaté do Brasil para o mundo Abafo o caso, deixa eu seguir em frente Sem dor de cabeça, sem dor de cabeça Sem dor de cabeça, que eu tô na paz Vivendo minha promessa, minha história é minha Sem mais conversa É o Bruno França, de Calbaté do Brasil para o mundo Abafo o caso Abafo o caso Não quero saber de fofoca não Deixa eu viver tranquilo, sem confusão É feio se intrometer na vida alheia É o Bruno França, de Calbaté do Brasil para o mundo Abafo o caso Abafo o caso É o Bruno França, de Calbaté do Brasil para o mundo Abafo o caso De Calbaté do Brasil para o mundo Abafo o caso Deixa eu seguir em frente Sem dor de cabeça, que eu tô na paz Vivendo minha promessa Minha história é minha, sem mais conversa É o Bruno França, de Calbaté do Brasil para o mundo Abafo o caso Eu sou o Bruno França, de Calbaté, fazendo um pagodinho diferente Com a galera animada, curtindo a batucada envolvente No ritmo do pagode, raiz É o que a gente mais sente Samba no pé, sorriso no rosto Essa é a nossa mente Ah, aqui no meu cantinho O pagode é minha paixão Com o pandeiro na mão Trago o samba com emoção É o pagode chiclete Grudando no coração Do compasso do meu verso Ecoa a nossa canção É na roda de pagode A saudade vem à tona Pagodeando sempre Com a batucada que empona Lembranças do passado Nossa história ressoa Cantando o amor e a vida Toda emoção se entrelaça O pagode é minha vida É o que me faz vibrar Com o som do cavaquinho Eu não paro de cantar É o pagode brasileiro Sempre a me inspirar Na cadência do samba Deixa a tristeza escapar Samba é diversão É alegria sem fim No pagode da família O amor não tem fim É o bumbum frança De tal baté cantando assim Com o coração no pagode Vamos até o fim Eu aqui no meu cantinho O pagode é minha paixão Com o pandeiro na mão Trago o samba com emoção É o pagode chiclete Grudando no coração No compasso do meu verso Ecoa a nossa canção É na roda de pagode A saudade vem à tona Pagodeando sempre Com a batucada que entona Com a batucada que entona Lembranças do passado Nossa história ressoa Cantando o amor e a vida Toda emoção se entrelaça O pagode é minha paixão O pagode é minha vida É o que me faz vibrar Com o som do cavaquinho Eu não paro de cantar É o pagode brasileiro Sempre a me inspirar Na cadência do samba Deixa a tristeza escapar Samba é diversão É a alegria sem fim No pagode da família O amor não tem fim É o Bruno França de Taubaté Cantando assim Com o coração no pagode Vamos até o fim É o Bruno França de Taubaté O menino vai explodir Parece que essa vida Virou de ponta a cabeça Ou será que foi só minha mente Que endoideceu Parece que o tempo parou Quando você se foi É que sem seu abraço O mundo perde a cor Você ocupou um espaço Aqui dentro do meu peito E não sai mais Mesmo quando tento esquecer Não tem jeito Mas eu tento esquecer Nos dias de festa e alegria Nos abraços que dou Nas risadas que a vida me envia Eu ligo pra você Mas você não atende mais No peito só fica A saudade no meu olho Lágrimas a rolar É o Bruno França de Taubaté O menino vai explodir Parece que o silêncio grita Quando você não está Ou foi só a ilusão Pensar que você voltaria aqui Parece que o vazio É maior do que eu imaginei É que sem seu sorriso Tudo perde a graça Eu percebi Você deixou um espaço Vazio aqui no meu ser E não há mais ninguém Que possa preencher Mas eu tento preencher Com novas histórias e amizades Com novos caminhos E novas felicidades Eu tento seguir em frente Mas a saudade insiste em ficar No peito tem um buraco No meu olho O mar a navegar Eu Bruno França de Taubaté O menino vai explodir Eu tento preencher Com novas histórias e amizades Com novos caminhos E novas felicidades Eu tento seguir em frente Mas a saudade insiste em ficar No peito tem um buraco No meu olho O mar a navegar É o Bruno França de Taubaté O menino vai explodir Eu Bruno França de Taubaté Fazer um paladinho diferente Todo sorriso é sempre bem-vindo Mas o seu ilumina meu caminho Um olhar é sempre gostoso Mas o seu me faz perder o juízo Passaram-se dias desde que você partiu E aquele momento me deixou sem dormir Fico sonhando acordado só com você E não me canso de te amar assim Mal posso esperar pelo próximo encontro Anoitecer ao seu lado é meu maior encanto Eu e você sem parar de se amar Amar, amar, amar e amar É o Bruno França de Taubaté Fazendo um pagodinho diferente Eu juro, meu amor, que não é pouco, é muito Se quiser ouvir mais alto Eu juro, meu amor, que não é pouco, é muito Se quiser ouvir mais alto Se quiser ouvir mais alto Vou te dizer bem fundo Eu juro, meu bem, que não é pouco, é muito Se quiser ouvir baixinho no seu ouvidinho Que eu, meu amor, que não é pouco, é muito É o Bruno França de Taubaté Fazendo um pagodinho diferente Todo abraço é uma benção Sinto vitais Mas o seu é especial Um carinho é sempre bem-vindo Mas o seu é único Desde que você partiu Uma semana se passou E aquele beijo ainda me tira o sono Peço em você o tempo todo E esse amor só cresce sem fim Estou contando uns minutos para te ver E a noite chegar com você é meu prazer Junto sem parar de se amar Prazer Junto sem parar de se amar Amar, amar, amar É o Bruno França de Taubaté Fazendo um pagodinho diferente Eu juro, meu amor, que não é pouco, é muito Se quiser ouvir mais alto Vou te dizer bem fundo Eu juro, meu bem, que não é pouco, é muito Se quiser ouvir baixinho No seu ouvidinho Que eu te amo demais Que eu te amo demais Tudo bem, que não é muito E eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais Obrigado.